Oi, Magalu! Teve muitas novidades no meu blog esta semana. Olha só o que rolou de mais importante! Nesta semana aconteceu o evento da Apple que anunciou seus novos produtos e serviços. O iPad Pro com tela 12,9 polegadas, a Assistente Siri na Apple TV e os novos iPhones 6S e 6S Plus. Demais, né? Outra notícia bem legal é que o site do Magazine Luiza fez aniversário. Já são 15 anos trazendo muitas ofertas bacanas e este ano não seria diferente. O dia foi repleto de descontos pra você, Magalu! Gente, parece que a Apple vai ter que melhorar o tempo de recarga da bateria de seus iPhones. Afinal, seus concorrentes estão dando um show nesse quesito. Por exemplo, enquanto o Galaxy S6 demorou 1 hora e 22 minutos, o iPhone 6 precisou de 2 horas e 35 minutos para encher a bateria. E pra terminar, a LG apresentou sua mais nova TV OLED de tela dupla-face que reproduz imagem tanto na parte da frente como na parte de trás. E olha só que interessante! A espessura dela é de 5,3 milímetros e pesa somente 12 quilos. Levinha e mais fina que muito smartphone! Uau! E aí, me conta o que achou das novidades? Curta e compartilhe com seus amigos! Na semana que vem eu volto com mais informações quentinhas!